E olha só, hein? Seja bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do Linux Chips e aqui hoje o assunto é o seguinte Você está criando imagens como em 2015 ou você está criando imagens como em 2023? Sim, imagens de container, não tô falando aquelas imagens do Photoshop, não Imagens de container, como que você está criando? Fala pra mim Eu sei que eu tenho bastante culpa aí, ó, confesso aqui, eu tenho bastante culpa Porque eu ensinei muita gente a criar imagens de container Mas as pessoas pararam no tempo, vocês precisam aprender como criar imagens de container Em 2023, pelo amor de Deus, então se você não sabe ainda como fazer isso Se liga só, depois da vinheta que eu vou explicar tudo pra você E você vai ter uma tarefa bem clara, arrumar essas imagens que estão rodando na sua produção Vai! Seja bem-vindo a mais um vídeo do Linux Chips Antes, deixa eu dar um golinho aqui na cerveja, peraí, rapidinho Agora sim Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Linux Chips E agora nós vamos falar o seguinte A minha pergunta sincera pra você aí que tá nessa audiência gostosinha aqui do Linux Chips Do canal da Linux Chips é o seguinte Como que você cria as suas imagens de container? Você está criando as suas imagens de container que nem as pessoas criavam lá em 2015? Que nem as pessoas que viviam na caverna naquela época que era tudo muito difícil? Se você ainda está fazendo, se você ainda está criando imagens de container dessa maneira O que eu tenho pra te dizer é Estou triste, desapontado com você Nós estamos em 2023 E hoje nós temos diversas maneiras de criar imagens de container De uma maneira mais performática De uma maneira mais segura De uma maneira mais moderna Se você ainda está naquela história de ficar criando os Dockerfile Ah, eu vou utilizar aqui a imagem default do Indinex Ah, eu vou utilizar a imagem do Python Ah, eu vou utilizar a imagem default do Go Mano, pelo amor de Deus, isso daí é deprimente, é triste E ó, vou te falar o seguinte Tem muita gente que eu tenho certeza E você aí mesmo, não adianta virar pro lado não Virar a cara pro lado não Eu tô ligado que você tá utilizando lá imagens Por exemplo, o From, Debian, Ubuntu, coisas assim Fala a verdade Confessa aí no chat Confessa aí agora na mensagem aí, pô Eu sei que o tempo vai passando As imagens já estão lá, tudo pronto E você não quer ficar tendo esse retrabalho a todo momento de criar as imagens Mas, pô, nós estamos em 2023 Não vira mais você criar o seu Dockerfile e colocar lá From, Debian, From, Indinex Ou qualquer coisa do gênero Por quê? Por quê? Você sabe o por quê? Quando você tá utilizando uma imagem de container, por exemplo Que vem lá do Debian, do Ubuntu Você tá trazendo um monte de pacotes Coisas desnecessárias dentro da sua imagem Aí você pode falar o seguinte Não tô nem aí, eu não preciso mesmo Vai colocar já pequenininha aqui Eu nem vou mexer aí, mano Vai Corinthians Eu vou falar pra você o seguinte Você vai ter surpresas muito em breve Por quê? O que não para de aparecer por aí São CVRs exatamente E são vulnerabilidades conhecidas Você precisa ficar atento Direto tem uma aí ou outra que atinge, mano Quase que todo mundo Então, ó Fica atento, hein? Aquela voz da Regina Roca, não é? Se liga, hein? Toma cerveja Então, quando você tá utilizando Um Ubuntu da Vida lá como From, né? Como Base, imagem Base da sua imagem Você tá trazendo uma porrada de coisas Que pode estar de cara com o CVE muito em breve Mas aí você fala assim Não, eu tô usando o Alpine Tem bem menos pacotes aqui Então eu utilizo o Nginx do Alpine e tudo mais Pô, legal Já é um avanço Mas daí era lá em 2018, 2019 Aí ia dar os parabéns Hoje eu não consigo te dar os parabéns Só por isso Com o Alpine, que nem eu falei É legal Ele tem bem menos pacotes O número de vulnerabilidades vai ser bem menor O tamanho da imagem também é bem relevante É bem pequenininha A diferença dela pra, sei lá Do Python normal pra Python com o Alpine A diferença é gritante Mas nós temos ainda coisas melhores E mais modernas hoje em dia Já faz um tempo que o Google Vem falando de Distroless, certo? Inclusive ele tem lá, né? Uma imagem, né? Uma forma de você criar imagens Utilizando Distroless Exato O que mora no meu coração É a galera da Chain Guard A Chain Guard tem o Wolf lá Que é sensacional demais Que também é uma forma de você conseguir Ter a sua imagem Sem ter uma Distro Imagina, uma imagem Distroless Bem chuta, bem chuta mesmo O grande barato das imagens da Chain Guard É que elas não têm vulnerabilidades conhecidas E quando descobrem alguma Em quatro dias Lá mais ou menos Já tá corrigido, mano É sensacional Aqui embaixo do vídeo Tem lá um link Para que você possa conhecer As imagens da Chain Guard Daí você pode chegar aí No seu ambiente Tira a imagem lá Do Endinex padrão Usa dos caras Tira do Redis padrão Usa dos caras Os caras têm imagem Pra maioria das aplicações Que nós usamos aí no dia a dia Nos nossos Kubernetes Da vida Então, mano, não vacila Aí você tá falando Olha o Jefferson aí fazendo publi, né? Hashtag por... Não, não é publi, não Aqui é porque, tipo, é Eu tô dando o meu testemunho É somente isso Porque eu gosto pra caramba As imagens dos caras É foda demais Sem contar que o time dos malucos É zica, mano Só tem gente foda Tem a Erika, mano Tem o Panato Tem o Puerco Mano, é um time foda Se você vai olhar o time dos caras Você vai falar Meu Deus do céu Não Dá uma olhada no time da Chain Guard E depois você volta aí, tá ligado? E a gente troca ideia É isso, faz isso Aí você fala assim Pô, Jefferson, legal Ó, você viu o meu sotaque? Jefferson Ô, Jefferson, legal Então, já entendi Então é só pegar Mudar as imagens lá pra Chain Guard Tá tudo certo? Não E as imagens que você tem No seu ambiente aí Que você precisa criar Não adianta pegar Só a imagem pronta lá da Chain Guard O interessante é você aprender A criar as suas próprias imagens Sem ter nenhuma imagem Como base Uma single layer Uma imagem Só de uma camada Tenso, né? Essa é a maneira Que eu vou dar os parabéns Pra você em 2023 Então, se você colocar aqui Nos comentários Mano, eu já tô utilizando aí Ferramentas que nem o O APKO, né? O APKO, né? Que, mano É sensacional também É da Chain Guard Tá ligado? Que é sensacional demais Que possibilita você pegar Empacotar a sua aplicação Em um pacote APK E depois fazer dela Uma imagem de container Uma única camada Sem ter aquela montoeira De camada Sem ter aquela montoeira De vulnerabilidades Mano, é sensacional demais Então, em 2023 O que eu espero de todo mundo É utilizando imagens de container Pelo menos distroless E se você quiser ganhar aqui Ó, mano High five Parabéns Você é zica É se você estiver utilizando Alguma coisa Que nem o Meninge Que nem o APKO, mano Que aí vai resolver Ah, mas eu não sei o que é Está aqui embaixo Que eu tô colocando Todos os links Para que você possa Estudar e entender Um pouquinho mais E se você fala assim Mano, mas eu vi o link Aqui, mas eu queria Entender um pouco melhor Faça os treinamentos Da Linux Chifres, exatamente Tanto não descomplicando Como não descomplicando o Docker Nós falamos sobre a importância De você ter uma imagem Lá bonitinha Toda redondinha Pequenininha E o mais importante Zero vulnerabilidade E por falar em vulnerabilidades Vale muito aqui Ressaltar o seguinte Mano, o Docker tem o Docker Scout Que é sensacional Que é para que você possa ver Vulnerabilidades aí na sua imagem Mano, utiliza esses caras aí Outra coisa legal também É o Trivi, né O Trivi, se não me engano É da Aqua, né Eu tenho certeza Que é da Aqua Uma ferramenta também muito boa Que você pode consultar Ver as vulnerabilidades Da sua aplicação Na linha de comando E também no pipeline Lá você está executando um action Está utilizando, sei lá O GitLab CI Enfim, você se diverte de montão Mas, ó Mais uma vez aqui Vou falar para vocês Não é para rodar em 2015 Do jeito que vocês rodavam em 2000 Não Não dá para rodar em 2023 Da mesma forma como vocês rodavam em 2015 Não é assim que funciona Não vai virar Você vai ser hackeado Você vai ter dor de cabeça Vai ter que ficar atualizando o tempo todo Você vai ser uma pessoa Que não vai ganhar meu cumprimento, mano É isso Não vou falar para você assim Parabéns Já é Isso ainda Que eu nem falei Do assinar, né As imagens Isso daí já está claro Para você usar no cosign Eu acho que isso daí Não tem que falar mais Já está bem claro Para você não ficar sendo repetitivo Então é isso Eu acho que eu já falei demais Eu já passei o recado E você está utilizando aí Imagens de container Que nem em 2015 Fica aqui minha Eu estou chateado com você E se você gostou desse assunto Mano, comenta lá embaixo Mano, quero a próxima parte Quero a parte 2 Quero a parte 3 Quero sei lá qual parte Porque eu vou trazer aqui para vocês Na moral mesmo Criei imagem desse jeito aqui Não é só Dockerfile Não esquece Dockerfile Vamos fazer aqui Desse jeitinho bonitinho Aqui, ó Distrores aqui Uma, uma assim Mano, todo esse bagulho Gostou? Deixa aquele joinha Bateu joinha aí Bateu, sei lá Mil joinhas Dois mil joinhas Eu vou começar a olhar os comentários Lá para ver, mano A galera quer assistir mesmo Esse novo conteúdo Que vai ser sensacional demais A galera quer se teletransportar De 2015 para 2023 Ai, meu Deus Muito obrigado Vejo vocês no próximo vídeo Gostou desse vídeo? Deixa o joinha Comenta lá embaixo Compartilha com os amigos Se inscreve no canal E todo aquele negócio Tem que falar toda vez Que vocês se esquecem Então faça isso É nóis, vai E você que está aí Só para ver Tomando o retinho da breja É o seguinte Está aparecendo aqui o link Se inscreve no canal Caso você não seja inscrito ainda Tem um vídeo aqui recomendado Vai lá, né E aproveita Que estamos em Black Friday Na Linux Chips 40% de desconto Em todos os treinamentos Corre lá Linuxchips.io Mano, de graça os bagulhos Vai, é nóis Vai Agora sim Vai